100% atualizado, erro de aturar Sexta-feira, pela primeira fase Da Taça Independência Pedi que você se inscreva no canal, deixe seu like Ative as notificações, pra quê? Pra não perder nada a respeito da rodada Se você, assim como eu, é apaixonado por futebol Se inscreva no canal pra não perder nada A respeito do futebol brasileiro Muito obrigado pelo acesso, forte abraço e até mais